Olá galera, beleza? Vamos jogar um video game trazendo mais um vídeo de Microsoft Flight Simulator 2020 e com mais um videozinho para trazer para você um review desse hardware que você está vendo no canto superior esquerdo que trata-se do Simple FCU, projeto bem rudimentar, caseiro e que vai possibilitar você voar aeronaves utilizando esse hardware externo aí para facilitar os seus voos. Então se você quiser saber mais sobre o Simple FCU, vem comigo, vamos lá. A gente já deu uma prévia na introdução, a gente já falou do que se trata, é um produto para ser utilizado em simuladores de voo que vai tornar a interação com a aeronave através desse painel que vocês estão vendo aí. Funciona? Funciona. Vocês podem ver, conforme eu vou mexendo aqui, eu vou definindo os valores desejados em qualquer um dos campos, né? Altitude, Vertical Speed, HDG, Velocidade, tá? Os botões, os Push Buttons, funcionam? Funcionam. Esse aqui, ó, ele está sem uma das capinhas que deveria ser utilizada para colar o adesivo e fixar aqui na parte dianteira porque eles me mandaram um a menos. Então a luz está mais intensa aqui do que nos demais. Elas mudam de cor e já já vocês vão ver. No solo isso é difícil, até porque você não consegue fazer interação com os Push Buttons a título deles ficarem acesos conforme se observa dentro do simulador, tá? Então você tem indicações aqui de trem de pouso, praticamente tudo aqui é funcional. Quanto a isso, a gente não tem do que reclamar. A configuração é extremamente simples, você vai utilizar um software externo ao simulador de voo. Eu acho que a maioria que já está dentro desse processo conhece o MobFlight Connector. Os arquivos para você carregar e utilizar com o painel, eles fornecem para você, ou seja, no momento que você compra, você tem acesso ao site e você baixa os arquivos para utilizar no A320 da Fenix, o A320 da FlyBowire, que é o que eu estou usando agora, CRJ. E se eu não me engano, deve ter alguma coisa na comunidade, lá no Discord, para você usar em outras aeronaves também. Ou seja, você não fica restrito somente ao Airbus. Eu estou usando no Airbus porque eu configurei nesse primeiro momento para ser utilizado dessa forma. Mas aí, para usar em um ou em outro é muito complicado? Não, você só tem que carregar o arquivo específico toda vez que você for voar, senão dá conflito, tá? Esse é o primeiro ponto. É muito funcional. Todavia, vamos para as partes ruins, as partes negativas, né? Que eu acho que é o mais importante porque eu, como produtor de conteúdo, trazendo para você um review de um produto, eu não posso esconder nada. Lamentavelmente, é algo que eu deixo muito claro toda vez que eu celebro uma parceria. Então, falando muita verdade para vocês, é um produto que eu não recomendo. Definitivamente não recomendo. Por quê? Porque é um produto que depende de um certo conhecimento da pessoa que, eventualmente, opte por adquirir. Ele vem completamente desmontado. Você precisa ter habilidades para você fazer as soldas. Ah, mas eu sei soldar. Tudo bem, menos um problema. Se você tem habilidade com eletrônico, é menos um problema para você. Mas eu ainda preciso dizer o seguinte. Você precisa ser capaz de montar o produto todo. Tem manual? Tem. É difícil de entender? Não se você conseguir entender o inglês. Ah, vou botar no Google Tradutor. Não vai ficar bom. Vai ficar confuso. Outro ponto. Todas as peças foram fabricadas através de impressão 3D. Não sei o que é impressão 3D. O que é impressão 3D? É uma impressora que você tem um rolinho de um determinado produto chamado PLA ou ABS. E você vai pegar um determinado arquivo, vai carregar em um determinado programa e vai deixar a impressora 3D imprimindo ali. Isso vai levar algumas horas. Quando você olhar a pecinha está ali em cima, você tira ela da mesa e usa aonde quiser. Tá? Então, primeiro ponto. Você precisa de habilidades para você montar e para você executar algumas soldas. Eu tenho essa habilidade? Não. Então, quem me salvou? O Edgar da M7 Help. Se não fosse ele, eu teria devolvido o kit. Por quê? Porque você precisa de um ferro de solda que funcione. Você precisa ter habilidade manual para você fazer a solda, coisa que eu não tenho. E eu vou dizer um negócio para você. Por sorte, eu já tinha uma relação com ele. A gente tinha trocado algumas mensagens pelo WhatsApp em uma outra ocasião. E ele adquiriu um produto que eu estava vendendo no Mercado Livre. E eu aproveitei o embalo e acabei conversando com ele sobre a chegada do produto em casa e da minha dificuldade. Então, a M7 Help foi a responsável por isso estar funcionando. Porque se não, eu não teria sido capaz. E quem é a M7 Help? É uma assistência técnica que também vende produtos. Ela trabalha com manutenção de equipamentos como volantes, joysticks. Vende também alguns equipamentos que podem ser usados em diversos simuladores, como freio de mão, fontes sobressalentes. Enfim, eu vou deixar o link da M7 Help porque um dia você vai acabar precisando como eu. Porque se você está no simulador de voo, muito provavelmente um dia alguma coisa sua vai parar e você vai precisar de alguém que conserte. É de confiança? É, tanto que eu mandei as peças que eu precisava que fossem soldadas. Ele soldou no dia e no outro dia ele me entregou essas peças. Então, se não fosse ele, nada disso estaria funcionando aqui. Beleza? Então, eu quero agradecer ao Edgar. Agora, vamos à questão do acabamento, da qualidade do que eu pude perceber. Como é feita a impressão 3D, você precisa ter um certo cuidado com a resolução e com o preenchimento. O preenchimento é o que efetivamente você define para que a peça tenha uma maior durabilidade. E dependendo de como você definir isso, a peça fica frágil e pode quebrar. E a resolução é a largura das linhas que vão ser utilizadas para a construção da peça propriamente dita. Esses dois aspectos observados nessa peça aqui é terrível. Em definitivo, eu acho que ele podia, de alguma maneira, tentar chegar a um resultado melhor. Porque do jeito que está, eu não gostei. Está muito amador. Eu, particularmente, me incomodo com isso. Mesmo tendo sido um produto cedido em termos de uma parceria celebrada, Então, eu acho que ele podia ter tido um pouco mais de capricho na peça que ele iria me enviar. Sem falar na peça que está ausente aqui. Por isso que essa luz está mais acesa. Aqui na frente tem uma pecinha de plástico branca, de PLA branca, que você encaixa aqui para você colar o adesivo e ficar como as demais. Veio faltando uma. Tudo aqui é de PLA, com exceção dos knobs que é de resina, em impressão 3D. As escritas nos push buttons não são impressas. Elas são adesivos. Assim como essa parte aqui na frente, ou seja, essa coloração que você está vendo aí na parte frontal, é um adesivo. Não fica bom. Nem de longe pode ser comparado com um produto mais profissional, digamos, com uma infraestrutura maior, para te oferecer um produto final com uma qualidade ok. Então, nesse aspecto, eu não recomendaria. Pelo acabamento e pela fragilidade das peças. Sem contar que você precisa saber soldar, você tem que ter paciência para montar, tem que ser capaz de entender o inglês mais técnico, que vai te orientar conforme se deve soldar os fios, conforme se deve posicionar cada botão para que você tenha o efeito desejado. Então, é uma questão muito sensível. E pelo preço que ele está anunciado lá no site, eu acho que definitivamente você teria outras opções a título de ter um equipamento externo para interação com o teu avião de preferência. Dito isso, eu acho que a gente consegue culturar, então, um review, tendendo mais para a não recomendação do produto do que para a recomendação de uma maneira geral. é um produto que eu acredito que está mais restrito a um determinado público, sem falar que ele não é compatível com consoles. Com relação ao operacional, eu diria que é um produto que entrega o que promete, tá? Então, esses botões aqui, eles têm a mesma função observada no Airbus. Os botões, os push buttons, é outro ponto que me desagradou bastante. Por quê? Porque você pressionou aqui, você pressionou aqui, ele anda. E outra coisa, algumas vezes ele vai e não volta. Por quê? Impressão 3D. Para peças que deslizam, como essa aqui, agora eu vou ter que segurar. Agora ele foi. Ficou. Viu? Eu não sei se deu para perceber. Quando você pressiona isso aqui, ele tende a ficar preso na posição interna. Isso por conta do acabamento grosseiro que a impressão 3D em PLA, ela te entrega. Esse é um problema, que eu não posso deixar passar despercebido. Foi um produto recebido, mas que tem essas reservas. Sabendo disso, se você optar por comprar, ok, é um risco que você está correndo. Todavia, não tendo as habilidades e querendo arriscar, você pode mandar para a M7 Real, porque o Edgar vai montar para você e vai te entregar bonitinho. Ah, outra coisa, ele está aberto, porque eu queria mostrar por dentro, tá? Que ela vai aqui por cima, tá? Vou puxar mais para cá, ó. Eu quis mostrar para vocês como é que é a estrutura por dentro. É bem rudimentar, é bem caseiro, tudo em impressão 3D. Os fios são extremamente finos, sensíveis. É outro ponto complicado, isso aqui é o Arduino, tá? Essa placa aqui. Então, dito isso, galera, eu espero mais uma vez que eu tenha produzido um conteúdo que vai ajudar você a decidir de maneira consciente, pela compra ou não, em termos de funcionalidade. Vai funcionar tudo direitinho. Então, eu mais uma vez espero que eu possa ter ajudado a vocês, de alguma forma, construir aí elementos para que você seja capaz de decidir ou não pela compra. Eu vou pedir a vocês que, de alguma forma, deixem aí nos comentários se por acaso você teve alguma experiência com o produto e como foi essa experiência, tá? O link do Edgar aí, da M7 Help, vai estar pinado aí, tanto nos comentários como na descrição do vídeo. E não esquece, galera, de deixar o like, comentar, porque isso aí vai ajudar outras pessoas que, eventualmente, estão considerando comprar o produto e, de repente, não tem uma referência, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, não esqueça de deixar seu like aí para ajudar na divulgação e fortalecer a conexão. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.